Microfone, microfone, microfone Cadê o microfone? Um topado, um topado, um topado Vem, vem, solta isso aí, vem, deixa de agonia, vai O rato aqui, bora, bora, passa aí, tá fazendo loucura Não, solta o copo, pega o microfone Calma, vá Tá Mas quem tem uma viola, na 12, ó São seis cordas, são seis cordas, lemarraram a mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, são seis cordas, lemarraram a mulher Mas e depois, foi dentro do seu coração, a lembrança A pessoa não escrairia mesmo Os maus olhos, os maus olhos, enrola logo a paixão Foi morena, a parceira dos cabelos Eu laço de vida, eu laço de verdade E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, não vai embora, eu quero ser seu namorado É a cachaça Cachaça, cachaça Tudo bem, não lembra do vídeo, não? Baixinho, baixinho, baixinho Amanhã tem um show Amanhã tem um show Conheça, uma vez, quem é mais que você vem me ver Quem você viu essa alça, eu sou um amorado É o foguete mais a ver O desejo de não querer mais passar Agora eu Eu gosto de te ver Pra tudo de mim Ai meu Deus O nosso amor é a flor Que tem raiz É o foguete mais a ver Não deseja querer ser mais barato Enquanto o cansa Se faz parar Eu acho de te ver Ai filha da ponte Da alegria nas encomendas O nosso amor Começa e não E aí Vai você, vai Canta Talvez você venha viver Nesse tempo que não cansa de passar Catucação amor Quanto mais de mais eu quero Tenho a minha vida inteira Bate na canta Na canta Todo tempo é foguete Todo tempo é foguete Pra te amar Ela tá chegando Tá chegando, ela tá chegando Vamos A Thalisa, vai, que eu quero ver se a Thalisa conhece essa. A bagada do gordinho, nitamente, eu sou a Thalisa e o gordinho. Sai, tu, chão, ô, 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 ô. Thalisa e o gordinho. Ai, não sou muito, não sou 10 dias. Eu conheci uma americana lá na raquinha. Ela falava comigo, eu não queria. Ai! Eu não pensava, eu só queria pra você. Não me importe, eu também me chame pra dançar. Ela deseia ser, ela deseia ser. Só quem tá feliz, chame a mão pra cima. Então, Serrita, um, dois, é. Um, dois, três, quatro, vai, Serrita, sai, tu, chão, ô, ô, ô. Um, dois, três, quatro, vai, Serrita, sai, tu, chão, ô, 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 Eu conheci uma americana pra queixar Ela falava comigo e eu não entendia nada Tem um desenho, né? Coida, minha cabeça ela só queria fazer Eu tenho uma unicana e ninguém pra agassar Ela dizia assim E ela dizia assim Bem, Deus é Rita, pensamento positivo, energia, energia Vamos pra cima, lá, 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 lá Eu te amo, você sabe disso I love you, I love you Tchau Baixinho, 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 baixinho É o C, é o C, é o C, vai, C menor Tu lembra dessa, ó Tá louca, é, tá doida, né Ou tá chapada, tá doidona, doidona, né Louca, né Tá doida, né Tá chapada Sai do chão, sai do chão Não vai cair lá embaixo Mas ela sobe no que tô falando Em meu despedido, duas horas se arrumando Cabelo pra chato, perfume batado Vestido galado, ela tá demais A noite passou E o que eu estou Passou da cor dela Bebeu demais Batou um rebanado, cabelo balançado Mas só para que eu não vou Pessoa no salto, tá bem Mas o que eu estou fazendo Só começa a delirar Princesa, pra chão, chão, chão Chega, princesinha Tá com o sapatão Antes não vê essa balada Ela é tão, sei lá Mas agora, princesinha Um, dois, três, três, se arrita Ai, ela tá louca Tá doida, né Ô, tá chapada Tá doidona, doidona Tá doida, né Ô, tá chapada Tá louca, né Tá doida, né Tá chapada Tá doidona, doidona Tá doida, né Ô, tá chapada Tá doida, doidona 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 Pediu pra parar Faz barulho, Serrita Ó, gente Hoje faz exatamente um ano Que eu compartilhei meu palco com o Natan desse jeito E, Serrita, só tenho a agradecer a vocês Por me propor isso aqui Eu amo esse cara Meu amigo, meu irmão E nós vai amanhecer o dia juntos Vocês querem que nós amanheça o dia na farra aqui brincando? Ah Eu amo esse gordinho Mas da última vez Eu tive que tomar um soro da última vez Lá na Não Campos Salles Você tava doente, pô Ali não foi ressaca, não Ela tava com febre também Juntou tudo Mas hoje Vamos mais devagar um pouquinho, por favor Depende de você Serrita, nós vamos devagar ou nós vamos com tudo? É, né Amanhã vocês trabalham, né Vamos fazer o seguinte Ei, tu Como dois irmãos Vamos fazer a história hoje no palco de Serrita Eu tô dentro e não abro nem pro trem Quem vai pegar o sol com a mão, dá um grito aí pra nós Eu amo esse cara Esse cara é bom Dá um mi menor pra mim Mi menor, mi menor Perdão, perdão Lá menor Não, viado Não, viado É porque eu vou baixar um tom pra tu Ré menor, dá um ré pra não matar ele Por quê? Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Vem cá, me abraça Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Ele ama de verdade Luiz Bota em 80 Toma de duca Vou puxar o sol Ele quer roubar minha música Vai, baixinho, baixinho Eu sei da minha Vai, Luiz Sinceramente eu tentei Desculpe, mas eu tentei Dado que se assim Ou você melhorou Eu procurando o melhor pra ir Não deixe pra lá Mas depois Depois que acaba nós hoje Aproveita Enquanto ainda existe Solta a voz enquanto, vai Vem cá, me abraça Me beija, me abraça Me beija, me ama Joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Chama de amor Ele ama de verdade Basta a vida Basta a minha Infelizmente por ordem superiores Mandaram a gente parar Já tá no horário Eu não vou embora Será que cabe a nós dois no camurão? Vou levar um litro. Cabe agora, antes não cabia não, você emagreceu. Tenho o cu. Nós levamos uma raqueta de Matamoriçoca e um litro de cana. Antes só cabia ele, agora cabe a nós dois. Puxa o WhatsApp, Aluís, chama. Puxa o WhatsApp, Aluís. Vou fazer uma oração mais tarde. Mais tempo que eu sou de uma vida. E te desejando. Cumpre outro. Puxa o WhatsApp, Aluís, chama. Cumpre outro. O seu marido não notar. Eu sei que você estava alacarendo. Você me falou. Mas como eu disse, foi eu que eu sou. Quando a gente fez amor. Você me falou. Você me falou. Eu vou dar vontade de mim. Se lembra a gente. Estão lembrando a gente. Se lembra a gente. Embaixo dos feiros. Por a sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Eu digo vai, vai, vai Você vai me pagar Cansei de ser um trouxa e aprendi Eu não sei o que a data vem Mas eu digo vai, vai, vai Vai, 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 vai Você vai me pagar, vai Você vai me pagar Você vai me pagar Eu não sei o que a data vem Isso é o que a data vem Isso é o que a data vem Deixou aqui no fone Eu vi você ficando com outro cara E eu beijei outra Beijei a boca dela com a voz Você beijou minha boca Pensou em ostentação Mas como ela só viu no coração Você era um gostinho que vivia de ilusão Eu não sei o que a data vem Não, 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 não É o meu rio 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 O que é maneiro nosso compromisso A luta se implora a liberdade Aceita o meu pedido de amigo Não creio o que é a minha vida Que a minha vez que eu puder Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro de crescer no mar É na autoprocrada, na porrada E o que? Eu avisei É pra largar o coração Obrigado, gente Obrigado, Serrita Desculpa alguma coisa Infelizmente, é isso Eu queria amanhecer um dia Mas por ordem superiores A gente vai ter que parar o show Só tem que agradecer o carinho do Serrita A terra do vaqueiro A terra de Raimundi Espera aí, mas Espera aí Nós vamos ser presos Espera aí, deixa eu só falar aqui Se tiver um advogado aí, vaqueiro Por favor Advogado, vaqueiro Vou ficar aqui por aqui Vou finalizar com essa daqui Que eu não toquei ainda hoje Posso? Posso finalizar com essa? Espera aí Vamos acabar junto Hoje eu te masquei Pra ver se ainda se mudou A ferida pelo aberto Foi vencer e piorou A coração estava mentindo Pois eu vi esse amor A água diz Só do certo comigo Palavras ao vento Vai lá E foi Foi, 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 foi Eu sei que foi Beleza Me mandou Pada viva Aquela boca Eu morro A sensação Que dançou Foi, foi, foi Eu sei que foi De junto pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já é na tarde De morar Se foi Porque quis Te ter motivos Pra não ir Eu sei que Mas hoje Tão Se foi Porque quis Te ter motivos Pra não ir Eu sei que hoje Vai passar Mas hoje Tão Hoje Eu me mostrei Minha cabeça Menina Sinto A ferida Minha pele Foi Vestido E orou A coração Não Cava E Virou Pois Sabia que esse Amor Alguém Diz Conta Certo Com Me Parabas Alguém Já é Já é Na tarde De morar Se o Deus Te Eu te Tirei Eu te Sei que isso Vai passar Mas hoje Vem 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 Deus Abençoe Vem 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 Valão minha banda Obrigado Serrita Obrigado Meu Pernamuco Até a próxima Se Deus quiser Daqui a pouquinho Nós estamos lá Em Vanapuyuk Quem quiser E mais Marajava Até as 7 da manhã Viu Caiu Garam Para o meu Ceará Obrigado do Pernambuco. Obrigado, Serrita, terra do banqueiro. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrar que dia 25 de agosto eu tô lá em Pugui, no Pernambuco. Fazendo muito borró. Alô, mozinho, sarada. Alô, minha galera. Tamo junto. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, Serrita. Obrigado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto. De misturado e dando na cara do gado. Skit! De misturado e dando na cara do gado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma